Fala galera, beleza? Paulo na área. Bora fazer só uma demonstração com esse carro aqui, né? Foi lançado recentemente lá no grupo do Facebook, do Proto. Andei nele quando eu fui ao Rio. E é isso aí, espero que gostem bastante do modelo aí, do padrão do BRT do Rio. Ó, já começamos bem, né? Não vou fazer a linha porque a gente já fez essa linha aqui no canal. Espero que curtam o vídeo e vamos lá. De Expresso até... Acho que a gente vai que vai até Penha, se não me engano. Vicente de Carvalho, cara. Agora... Será pra vocês no interior do carro, né? Pode ter o Vicente Expresso aí. Prota nova do BRT, né? Em breve via Aliexpress aí pro pessoal do Rio. Andei nesses carros. Quando eu fui ao Rio, curti bastante, viu? Os carrinhos são bons. E vamos embora. Direto, né? Nem semi-direto não. É direto aqui, a sorinha. Aqui, se não me engano, é o Caracol, né? Aqui, se não me engano, é o Caracol, né? Aqui, se não me engano, é o Caracol. E ai, pera. E ai, pera. Aqui embaixo, se não me engano, é o Caracol, que vai passar a trans-Brasil que em breve já tá sendo entregue aí... Com os Millennium 5, né? E os Viardiexpress E em breve a Transoeste também vai receber esses modelos novos É uma curva bem estreita, né? Mostrado aqui também um cadinho oitano pra vocês Eu vou te dar uma curva mais A Cidade de Brasileiro A Cidade de Brasileiro A Cidade de Brasileiro A Cidade de Brasileiro Espero que curtam a nova posição da câmera, deem o feedback de vocês, tá, gente? Tá com a TV Express, mas a gente tá fazendo a linha direta, né? Outro viaduto que nós vamos pegar ali, vamos passar no viaduto de dentro do carro agora. A física do Proto é muito boa, né? A física do Proto é muito boa. A sensação, esqueci o nome da sensação, mas eu passei por ela, lá. Que é, não sei o que, cacique de morais, alguma coisa assim. Rolaria, cacique de ramos. Vamos nós. Veja a Penha ali, eles tão chegando nessa São Penha lá, tô aí, senão. Não, não, não. Então, vamos. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.